Oi, David. Oi, galerinha. A Sofia tá caindo. O nome é Sofia. Sofia? Eu também. A Sofia não fala. Não é a mesma coisa, mas eu tenho que ver. Porque assim não tá aparecendo o que eu tenho. Vai demorar um pouquinho. Tá aqui no museu do canhete. O museu é muito legal. Tá acabando, Alten. Tchau, gente. Aí tem que continuar a nossa jornada, né? Peraí, vamos esperar acabar. Tchau, gente.